O Infante, lembra que o Prozinho te curou? Ah, monstro! Prozinho de Xangai! É, eu olhei ele, tirou o HBR do NURBR ali, ó. Cadê? Vamos matar ele, cadê? Ele tá no... tá no tanque tentando mandar uns tal ali, deve ser bom de tal, o que joga de ataque é. E... eu zoei ele que ele ia sair na minha montagem do Top Plays, porque teve uma jogada que foi engraçada, que os caras estavam com nome diferente e os caras me reconheceram, tá ligado? É... O Hampte, não sei o que, aí ele veio babando pra cima e pegou um tal meu, tá ligado, gente? Aí, ficou engraçado, que foi o que os caras falaram, o cara legal colocou na montagem. Tá de guiado o Hampte pra mandar naquele cara lá? Já mandei o radar ativo no ataque jet, se for aí. É, né? Não tinha era, não tinha era. Foca nele que eu vou... 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 vou aí, né? Sim, tá indo pra barra da ponte, o cara é... é cracuto mesmo. Bora matar ele que... É com 60. Que demora pra nascer. Aí, viu, boa, agora o respon demora. Cuidado o L de ataque, tá caçando vocês, ó. É, velho. O L de ataque? Pera aí. É, marquei ele. Eu pensei que era do Tantz. Agora a gente mata ele e o respawn que não é na hora, então é muito bom. Nossa, tô meio do Samuel, ó, Ismael. Não vi, velho. Nossa, acertou o jato. Acertou, eu passei do lado dele. Não vi ele, velho. Ô, Indiolino! Samuel matou também! Caralho, o Indiolino mandou vários, eu não vi, velho. Qual é, Osvaldo? Esse é o Brasil é muito melhor. Também que Brasileiro também... Peguei anti-air, peguei anti-air. Pô, pô, peguei jato. Mas os caras jogam bem, tem um nível de habilidade muito bom. Não, mas tem um servidor gringo que é chato, velho. O Home Arp. Nossa, tava jogando lá ontem, meu Deus. Muito alto nível. É? Aham. É que o BF4 já tá antigo, né? Ô, mano, já se fodeu. Ó, tá aqui, já te virou em barriga. Vai, 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 mata, 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 mata. Prendeu. Achou que ia fugir e mostrou o nome dele, campeão. Te pega um 360, irmão. Boa, qualquer coisa, eu fujo pra ti. É muito bom deixar o cara ter esperança, tá ligado? Que ele vai conseguir sobreviver. Tá ligado? Você deixa o cara ter esperança. Aí você, aí, caça ele de 30 mil. Meu Deus do céu, galera. Vou te fazer manobrinha aqui nesse pedacinho. Ah, galera, não sei se vocês sabem que dá pra passar por aqui, ó. Quer ver, ó? Não aqui, ó. Dá pra passar de cima pra baixo aqui também, ó. Que curiosidade, eu sei. Nossa! T-90 esbagaçou ali, filho. A tiara tá cracuda ali embaixo, tá cracuda. Sim, cadê ela? Eu vou atacar ele. Tá embaixo da ponte. Ele não conseguiu acertar a bomba ali. Acostou até eu acostumar agora a distância. Bullet drop aqui. Vou matar os tanques. Já que ele tá cracudo, vou matar os tanques. Tá, tá cracudaço ali. Profissional. Matei um. Profissional na arte da pedrinha. Matei os dois tanques. Toma. Matou o vagabundo? Não, não. Tá lá ainda, mano. Tá cracudo lá, tá lá embaixo. Stelfie gastou proteção. Boa, boa, vou atacar ele. Tomou um radar ativo. Vai tomar mais um radar ativo. Vai, trouxa. Que isso que você tem um radar ativo, né? Melhor duplo, velho. Melhor duplo. Tem um ataque L. Ele tá mirando nos... Ele tá na maldade, tá na maldade. Tá na maldade. É, ele tá mirando em vocês. Vou focar nele. Ó, o cara aqui na minha frente. Vai topar lá. Antes de voar, tá foi neutralizado. Nossa, velho. Eu tô muito ousado, tá ligado? Tô animado. Tô animado na gameplay. Vai fazendo as coisas sem noção. Tem um L aqui, ó. Tem um L deles aqui. Ah, não. É nosso, é nosso. Vou explodir, então. Você quer, Hampton? Não, não. Pode finalizar. Eu quero viver. Tem DF aqui, ó. Pode renascer. Matei. Aqui eu perco. Sai fora. Eu quero viver. Usou a proteção. Vou fazer ele se fuder. Olha o ponto futuro do radar ativo aqui, funcionando, ó. Moral! Ah, me atiraram na hora. Sai daqui. Opa, agora foi. Ixi, eu tô meio leve. É o demônio. Culpa do demônio. Porque eu morri por causa do demônio. Jogou maldição em cima de mim. Vai na merda. Vai explodir. Entendi o filho da puta. Ui. Nossa. Nossa. Boa. Cadê o bordão recebe essa facadinha? Poderam pegar na vaga, né? Poderam pegar na vaga. Cara, low call. Eu caí. Low call é do... É das antigas. Nossa, tinha um cara... Olha que coincidência. Porque é um nome que não é tão comum, assim, de ver. Mas o cara jogava poker das antigas. Na época que eu jogava poker no nível alto. Usava o memonic, mano. A anti-air tá lá. Cracudinha. Boa, mozaguinha. Muito obrigadinho, viu? Olha, guys. Quer um brigadeiro? Quer um brigadeiro? Cheguei até a transmitir umas lives de poker nos campeonatos. Tá vindo o jato, o Cadu. Tá vindo o jato. Vou fugir pra ti. Calma, eu caí, eu caí. Eu fui parar na main base. Véio, eu fui parar na main base com a anti-air. Eu me emocionei. Muito louco. Eu me emocionei, avancei na main base. Com a anti-air. É calma que ela vai nascer de novo. Aí, ó. Beleza. Tá, eu e o carinha aqui. Peguei, peguei, peguei. Tô aqui, tô aqui. Boa, a gente tá aqui na estratosfera. Só isso. Mentira, galera. Que às vezes eu falo com o controle e faz. Vocês viram? O ele foi a primeira e morreu, mano. Tem sorte que ele explodiu. O controle tá meio buscando, tá meio que vovô também. Já tá chegando no fim da vida. Ó o ponto futuro do radar ativo. Morreu antes. Nem deu tempo de chegar o radar ativo. Ó o L aqui. Tá aqui, L. Já gastou proteção. Sim. Melhor coisa... A melhor coisa do radar ativo, sabe o que é? Fazer o cara gastar proteção. Sim, mano. Essa é a melhor coisa. Ó, lá vem o jato, lá vem o jato. Cadê, cadê? Nossa, tamo locando laser. Eu tô com a vida abaixo, não posso ir de frente com ele. Tô vendo. Se acertar, fala. Não, ele usou ECM. Boa, boa. Morreu. Nice. O Viper pegou ele, velho. Ô, louco, como? Nossa, era a puta. O L deles tá cagadaço, mano. Desativei. Tem um tanque inimigo mais alerta da sua posição. Ele baixou e reparou. Ah, ali, ó. Tão tentando fazer guided, hein? Míssel guiado por laser. Olha que fedido. Tão atacando o cracudo. Vou abaixo. Se dispararem, vou abaixo. Usa ECM. Não, então vou ficar invisível nessa porra aqui. Eu vou ficar invisível e vou ruxar no L deles aí. Vai, Lada. Matei o tanque. Ah, meu deitante é com o lag. Ah, veio de cima. Foi guided. É, eu disse, velho. É uma PC. O cara, Zé Gracinha, usou guided. Ainda que ia querer fazer team bag, mas... O bom que morreu, deu tanta pirueta igual o boneco doido. Ah, pegaram ele. Ele foi dar team bag e saiu girando igual o boneco. Meu, esses caras estão todos aqui, ó, na pedra. Só que chegou o ataque... Ó, Stealth nasceu. Boa, boa. Stealth nasceu e já vai gastar proteção. Já gastou. Vou atrair ele pra ti, ó. Vou atrair pra ti. Calma que ele vai tomar agora, ó. Não, tá não. Boa! Prozinho. É, eu vi não. Esses pilotos de um, de um L só, viu, mano? Esses pilotos de Xangai. É, é do Xangai mesmo. Aquele só tá vindo de tanque, mano. Nasceu o ataque. Gastou proteção. Vai tentar fazer team bag, você vai voando de longe, mano. Down, ataque down. Já foi! Fala, fala, já foi! Já foi! Saindo o Scout L. Vai gastar proteção. Gastou proteção. Taki Jet, saiu da base. Boa. E já foi. Será que valeu a live? Só que eu tomei bala aqui. Não sei da onde, velho. Vou dar uma reparadinha aqui, que... Tirante aérea. Eu sou Malakói. Eu sou Malakói de Barak. O APC veio me proteger, mano. Da hora, curti. Teamwork? Teamplay, teamplay. O cara pulou ali. Não adianta pular não, mano. Olha o tanquezinho vindo ali. Aí o Red, o Red me ajudou. Valeu, o Red. Já abusei ainda. O cara morreu ainda. Scout L. Usou proteção. Matei um prozinho de Xangai aí, ó. Ele, ele... Prozinho de Xangai. É, ele só joga Xangai e acha que é bom. Ah, por isso que é prozinho de Xangai. É. É, tipo o Infante, a gente nunca joga de ataque L, mano. Joga pra se divergir. A gente joga um pouco de tudo, né? Então a gente sabe jogar. Aham. O Infante é próprio dever. E aí a gente acabou matando ele algumas vezes. Sim, mano. A gente entrou randolico lá. A gente nem entrou pra jogar. Só pra brincar. E esse cara tinha morrido pra mim algumas vezes. Olha o Jato, Cadu, Cadu. Tá aqui. É o cara não sai de Xangai. Aí ele ficou bravinho com nós no Chile. Gastou. Tá aí pra fazer graça mesmo. Tá morrendo aí. Mano, olha onde eu tô, velho. Vai tomar. Agora ele toma. Boa. Ah, eu fui errado. Boa, mataram, mataram. Só tô esperto aqui com os carrinhos bons, mano. Tem o Scout L passando lá em cima, mano. Olha, ele tomando no morro, né? Claro, pô. Vai ter que gastar proteção, ó. Gastou. Vou atacar ele passando lá também. Ah, agora eu vi o Jato. Matei Jato. Pomba gorda. Ih, matei o ADM do DKG. O Fufru Chicken. Nossa. Fufru. Foi a gente boa. Sim, eu percebi que ele é a gente boa. Ah, eu tomei. Eu tomei no sei do... Meu irmão, eu tô tomando no sei da hora. É, saia não, galera. Foi mal. Mandei um saia assim. É, ele? Porque tem cara que pega o helicóptero e fica, saia, saia, saia. Às vezes eu vou dar um obrigado e falo, saia, sem querer. Então, é, eu fico... O tempo que eu mando um saia sem querer, eu fico mandando obrigado, valeu. Obrigado. Ah, eu quando eu tô jogando com alguém, eu nem falo mais nada, velho. Eu sei que os caras não saem. Eu nego foda. Não roubando, enquanto eu reparo, tá bom, né? Só proteção. Nossa, só o carinha voando. Se eu tiver 80 barra zero, pulei do helicóptero, aí o cara pega, amarelo. Ah, saia, 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 saia. Aí tudo bem, pode acertar. O cara lá vem em base, lá, velho. A bala da anti-aérea nem tá chegando lá, velho. Tem os locks em mim. Ah, fui atingido. Eu ia dar hold kill. Ah, que perda. Eu tô no tanquezinho, bolado. Stelfjet nasceu. Boa. Ponto futuro radar ativo. Vai. Ah, vai pegar, vai pegar. Pegou um. Ponto futuro radar ativo, gastou proteção. Correu o ponte aéreo, safado. É, cadou contigo agora. Calma aí, calma aí. Ó, agora vem dois, só pra chorar. Vai, trouxa. Ah, é o Tupac. Ah, é, amigo, droga. Desculpa aí, Tupac. O cara tá mirando. Ó, tá aqui. Minha live tá mirando em mim. Só porque cê tá no jato. Pega um anti-aéreo, infante. Assim que der. Eu? Tipo, só ele que tá me matando. Tipo, será que o cara tá mirando em mim? Ah, será? Ah, eu vou fazer ele gastar a proteção. Ah, matei, matei. Colô. Ele vai tentar te matar. Cuidado, vai chegar de fininho. Eu tô procurando. Eu não vejo. Quando ele se pula, eu não vejo. Achei. É, filho. Agora cê se lascou comigo. Morreu, morreu. É o Frufru. É o Frufru. Tem dois tanques saindo na main maze, hein? Vou explotar tudo. Vai, trouxa. Aprozinha de Xangai. O que não falta é desodorante, mano. Tem mais um. Tem mais um. Ele tá explotado. Baixa da ponte. É, rede aí, Daniele. Agora eu mato ele. Quem que tá matando você, Hampton? Eu vou tentar te ajudar. Ele foi pro anti-aéreo. Ele deve ter mudado. Agora que ele viu que vocês vão pra cima dele, ele vai sair correndo. É, eu tô no anti-aéreo aqui. Ah, não saiu minha bomba. Viu o dictante aéreo. Fingido ordinário. Ó o carrinho bombo aí, eu acho, hein? É, eu tô em cima do trilho. O cara tem que pegar eu, é que ele tem que dar a volta. Só que tá saindo dois tanques, ó. Tô dando bala nele lá. Bala nele. Dez. O tanque que tá voltando pra main maze, eu já tirei doze dele. Olha a infantaria ali. Mandei um ponto de futuro. Achei o cara que tava loucando, ó. Era o Elton. Posso cair no jogo psicológico. O primeiro tanque tomou dez. Segundo tanque... Agora mudou. Agora o primeiro virou o segundo. Matei. Boa. Caralho, tô todo cagado aqui. Ó o jato, 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 jato. Eu me fodi, eu me fodi. Eu tive que pular. Ah, matei, matei, matei. Aí, nosso amigo tá vivo. Sim, boa. Eu morri. Não! Também, velho. Olha onde eu tava, mano. Olha onde é que eu tava. Ó o tanque levando o C4. Ah, lá se ferrou. Nossa, ele levou mina. Carrinho mina. Carrinho mina levou. Olha lá. Na base deles, ali na pedra no morro, ali, o Infante. Já tomou 30 de dano o Pedrinha. É que eu não posso dar as quartinhas pra ataque jet aqui. Melhor. O maior crossover do BF da história. Mano, é o que eu falei. É se a gente pegar entrosamento. Ah, é verdade. Tá top, velho. A gente tá jogando pra brincar, tá meio bagunçado. Mas se a gente pegar, a gente dá. Dá pra dar umas caldas alto. Nossa, é. Se pegar pra entrosar mesmo. Olha onde tá o prazinho do Xangai. Tá atrás da pedra. A gente tá atrás da pedra, ali. Já tinha tomado uns danos, já. Tá quase em Xangai, mesmo. Se a gente conseguir entrosar, eu, o Remp, de um Infante, velho. A gente vira aqueles caras chatos que entram e matam servidor. É, é mesmo. Que entra e acaba com o servidor. É. Então é por isso que a partir de hoje a gente vai começar a jogar. Virar tóxico. O nosso objetivo é acabar com o BF4. Caraca. Já me avisou? Os caras... Matar de vez. Os caras entram com o maior das boas intenções, sabe? É, em prol da comunidade e tal. E em uma live muda de ideia. Já que é só matar. Ah, cara. Ah, morrei pro prozinho de Xangai. Tá por um fio, tá por um fio ele. Olha aqui, olha aqui. Traz a pedra. Ah, tem amigo reparando. Por isso. Ó o ataque. O stealth, quer dizer. Ah, BX1. BX1, meu. BX1, meu. O jogo já acabou há 10 anos, mas BX1, BX1. Tá aqui, gente, desse inimigo aqui, ó. Ponto futuro radar ativo. Já vai tomar, ó. Ponto futuro radar ativo, ali, ó. Já usou a proteção. Estou vendo a BX1, tio. Vou mandar mais um. Maltratei ele, velho. Não pegou, não pegou, não pegou. Muito alto. Quase pegando com a assistinha dele. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh. Matei. Doa. Agora de patrulha, de patrulha vindo. Ó, vou descer pra tu aí, ó. Patrulha? É, atrás de mim. Ah, o stealth. Sim. Ah, o escaldão ali, ó. Vindo atrás de mim. Usou ICM já. Tá correndo. Boa. Matei, matei, matei. Eu usei todas, eu não costumo usar todas o Sadarat, eu sempre guardo um. Fica na fissura de ajudar, né? Nesse caso, é, mas nesse caso, eu abri uma assistência. Olha lá, a Antiera tá lá ainda, mano. Sai fora. Olha, olha que ela tá. Tá lá na pedra. Tá no cac. Mas atrás da main base deles, eu não consigo nem enxergar. Tá um pedreiro, safado, salafralho, fedido. Trás da pedra. Pedreiro, mano. Tomou 30, meu. Então, agora faz sentido, né? O cara ser o cracudinho. Tá na pedra. É, o Sadie tá na pedra, mano. Cracudo ordinário. Nossa, o ataque em ele me arregaçou, velho. Vou pegar ele pra você. Matei, matei o chatinho. Boa, boa. Pegou o cacudo? Boa. Matei o que tá na pedra. Pedreiro, safado. Eu vinguei o Cadu também. Boa, mano. Boa, valeu, valeu. Metendo bala no tanque lá embaixo, lá. Nossa, que mania. É Royce Hall, muito ruim. Ô, M, para. Para de morder. Senão, você vai lá pra fora. Comendo papelão de novo, né? E ainda morder, não. É? Cachorro, quando vai de amor. Comendo papelão, velho. Ó, nasceu o jato, Cadu. Nasceu o jato, dois jatos. Tô de olho nele lá, tô de olho nele. Vou rilar um pouquinho. O futuro radar, o radar ativo. Ele tá muito longe, velho. O cara tá longe, velho. Nossa, tem um... O cara tá longe, mano. É, olha, um balão. Nossa, o Scott L, mano. Balão só. Eu vou inventando só pra não tomar. Meu Deus do céu. Ó, feri muito ele, Hampton. Balão, tive que recuar. Despotado. Meu Deus do céu. Boa, morreu, morreu. Ó, o jato que tá vindo em mim. Ó, o futuro radar ativo. Gastou. Fru, fru. Gastou proteção. Ah, virou pro outro lado, safadinho. Tá escutado. Morreu, boa. Morreu, boa. Morreu, boa. Selfie Jet aqui, ó. Nice. Tomar agora. Quero ver X1 comigo nas manobras, mano. Quero ver. Quero ver fazer o que eu faço com as manobras. Boa, mataram, mataram. Tu matou, caramba. Nice, mano. Oi? Tu matou daí, dessa distância? Oi, era eu. Nice. Ó, espantei o cracudo. Adivinha onde o cracudo tá? Na pedra. Não consegue nem passar embaixo de uma ponte. Ó, ataque Jet já tá todo cagado lá. Ataque L? É, ataque L, ataque L. Todo cagado. É, viu, mano. Ô, M, vai pra lá. Pelo menos, mano. Vai. Bora, mano. Chega. Tá de competitivo, velho. Para. Mas vai passar mal. Chupando chupeta, mano. Scout L foi. Só pro... Ah, tá. Tá com 100 de vida, boa, boa. Nasceu stealth. E isso, juventude do mal? Juventude do mal. É, porque a maioria desses caras são jovens, mano. Jovens do coração muito poluído, mano. Matar de um coração. Nossa. Nossa. Nossa, matei o jato. Nossa. Meu Deus do céu. É quando a gente vê essa aqui, mano. 1.500 tickets, mano. Zé, mano. Cara, só fica querendo mandar radar ativo em mim, no pedeiro, no cracudo, no da antiaérea. Vocês detonaram o cara também. Caralho, mano. Mano, o low-call, ele fez 57 e 0, mano. Esse aí é bom, cara. Esse cara joga há anos. O low-call é da época do... Mano, ele não é da época do 1942, velho? Não sei. Mas ele jogava no competitivo de tanque. Tanqueiro. Escrevi errado aqui, mas valeu a intenção. Tá o chat na frente. Tá o chat na frente.